e aí chegou o presente chegou a merenda chegou o danone é o danone certinho é isso aí pessoal depois eu vou postar aí vou fazer uma pausada aqui que eu já vou tirar do pacote vamos ver se o homem cumpre com a palavra aí o homem é top das galáxias e aí galerinha para quem quiser adquirir deixar o link da descrição do vídeo também link do grupo recomenda preço top atendimento show de bola deixa eu focar aí demorou 8 dias para chegar mas veio tudo direitinho tudo certinho tudo lacradinho vou até abrir um daqui a pouco já vou começar experimentando tudo lacradinho então é isso aí galera vou deixar o link do grupo aí na descrição do vídeo deixa eu deixar o contato dele aí vocês entrem em contato que ele fala qualquer coisa vocês falam que veio do canal aí abraçamos vocês fiquem todos com Deus valeu man então o